Olá, estou de volta para tirar mais dúvidas para você. E hoje a dúvida é, o Whey Protein emagrece? Qual seria o melhor tipo de Whey Protein para eu tomar ali para emagrecer? Eu já fiz vídeo te ajudando como escolher o Whey Protein. Vou até deixar aqui para você no card, no final do vídeo e na descrição para você assistir depois. E agora a gente vai responder aí essas seguintes dúvidas. Se você quer descobrir, fica aqui até o final do vídeo. Mas antes de começar a te falar, eu preciso muito, enquanto eu vá te ajudar aqui a te dizer se emagrece, qual o melhor para você tomar, você se inscreva no canal para me ajudar a crescer esse canal. Você deixe também o seu joinha para mim, deixa rapidinho aqui do lado, deixa o seu like, Ative o sininho porque vai vir muito mais dicas para você, você não vai querer perder nenhuma. Então, faz isso, agradeço muito e agora vamos lá para responder a pergunta, porque a Nutri não vai ficar aqui enrolando você. Então, a primeira pergunta que eu falei para você que eu ia responder é, O Whey Protein emagrece? Claro que sim! O Whey Protein ajuda sim a emagrecer porque o Whey Protein é proteína. E uma das principais dicas que eu sempre dou para você emagrecer aqui no canal é que você coma mais proteínas, porque as proteínas a gente gasta calorias só para digerir essas proteínas. As proteínas ajudam a gente a acelerar o metabolismo. E além desse fato dele ser proteína, ele também vai ajudar a gente a ganhar massa muscular. Porque quando a gente está treinando, quando a gente lesiona o nosso músculo, ele precisa ser reconstruído. A gente causa pequenas lesões, então a gente precisa ali das proteínas para reconstruir esse músculo. E essa reconstrução vai fazer com que você aumente ali as suas fibras musculares. Você vai ganhar mais massa muscular. Então, por isso que você emagrece sim, se você tomar o Whey Protein, se você aumentar a sua ingestão de proteínas no seu dia. E massa muscular também faz com que o nosso organismo gaste mais calorias, faz a gente queimar mais calorias e acelerar o nosso metabolismo. Agora que eu já te expliquei por que o Whey Protein emagrece, a gente vai passar agora para dizer qual é o melhor tipo de Whey Protein se você tem esse objetivo de emagrecer. Se você assistiu o meu outro vídeo que eu vou recomendar para você, você já sabe que tem três tipos de Whey Protein. Então, se você não assistiu ainda, vai lá e dá uma olhadinha. O melhor tipo de Whey Protein para você emagrecer seria aquele Whey Protein que tem ali um menor teor de carboidratos e um menor teor de gordura. Uma absorção ali, uma absorção de proteínas maior, né? Que te causa ali aquela sensação de saciedade ainda maior, que vai ajudar muito mais no seu emagrecimento. E esses tipos de Whey que se encaixam nessa questão que eu te falei agora, seria aí os nossos queridos Whey's isolados e hidrolisados, né? O isolado seria mais em conta para você. Então, esses seriam aí os melhores tipos de Whey para você emagrecer. Gostou da resposta? Deixa aqui nos comentários, comenta se você gostou, tá? Deste coraçãozinho para mim, que eu retribuo também com muito carinho. Compartilho com as amigas para elas saberem que o Whey Protein vai ajudar elas aí no objetivo delas também. E um beijo para você. Pode ter certeza que eu volto.